A base já está quase formada. Vai reunir jogadores com idade de juniores e juvenil para o campeonato amazonense da categoria até 20 anos. O atacante Ronan, de presidente Figueiredo, é uma das apostas. Ele esteve no elenco do Clube Nacional Borbense, profissional que disputou este ano, o Estadual. Defenderá os juniores do Rio Negro, mas no segundo semestre já segue para o exterior. Cheguei bem preparado aqui para os juniores e ajuda bastante, sim, jogar profissional. Segundo semestre, tu pretende vestir a camisa do Rio Negro ou vai concretizar, correr atrás do teu sonho na Suíça? Não, vou correr atrás do meu sonho na Suíça. Qual é o time lá? Estou no Lausanne lá e em breve, em agosto, agora estou viajando para a Suíça. Está de pé? Um dia nós fazemos uma simulação de como tu saías lá do quilômetro 60, 68 para ir treinar lá em Figueiredo? Está de pé muito. Sonhei sempre com isso, né? Se Deus quiser essa matéria e outras, não vou desvalorizar o trabalho de vocês, mas maior, se Deus quiser vai aí na minha comunidade. Essa será sua primeira experiência no futebol de campo. Com base no futsal do Recanto da Criança, o goleiro Daniel Souza é uma das apostas da Comissão do Galo. No começo, assim, eu não me adaptei muito, não gostei muito, né? Mas depois eu comecei a treinar mais, fui me adaptando mais no campo e agora eu quero ir bem longe no campo agora. Preparador físico, ex-jogador de futebol profissional, amigo particular do técnico Robert Leia Cis, Moza Carlos. Tem muita experiência, além de um projeto interessante em Presidente Figueiredo. A gente tem a experiência de ter sido atleta de futebol profissional, né? E a gente veio buscando, depois de encerrar a carreira, uma cientificidade, né? A gente vem buscando aí profissionalmente, como foi nesse ano no Nacional Borbense, que a gente prestou uma assessoria. Quando eu recebi o convite para vir para o Rio Negro, da diretoria e do Robert Leia, que é meu amigo de infância, foi meu amigo, jogou comigo, começou nas escolinhas do Fast Club. Lucas Castro saiu muito cedo do futebol do Amazonas. Agora, no Rio Negro, ele espera poder ajudar o clube e escrever seu nome no futebol local. A situação de jogar no Rio Negro, primeiramente, né? É que o Rio Negro é clube grande daqui, né? Em questão do Sul, né? Eu fui para lá muito cedo, com 11 anos. Joguei um gaúcho lá. Você via jogar no Grenal, aí não deu certo, aí fui para Goiás. Passei cinco anos na temporada lá, com o título, graças a Deus. Este grupo de jogadores, somado a este que estão trabalhando, é o elenco do Rio Negro para o campeonato de juniores deste ano. Jogadores de conhecimento do treinador, indicados por pessoas de sua confiança, talvez seja nova geração para tirar o Rio Negro da situação difícil e recolocar o galo da Praça da Saudade no caminho das conquistas. A proposta de montar um elenco com essa mescla de idade, jogadores experientes e outros inexperientes, além de atletas que têm a base no futsal, tem o seu objetivo, segundo o que explica o técnico Robertley Assis. É, juniores formando, não só uma equipe juniores, como uma equipe permanente do Rio Negro, que vai ficar em atividade o ano todo. E a equipe, como primeiro desafio, é o campeonato de juniores. E na sequência, vamos pegar os principais jogadores para compor o elenco da Série B para o estadual pelo Rio Negro, para subir para a primeira divisão, a elite do futebol. E na sequência, vamos pegar os principais do Rio Negro, que vai ficar em atividade do Rio Negro.